Olá meus amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo tudo bem com vocês nós esperamos que sim se você é novo aqui no canal e ainda não inscrito já não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho em todas as notificações como você clicar no sininho vai aparecer todas personalizadas e nenhuma é aí você clica em todas para receber todas as notificações é isso aí e o vídeo de hoje é um dois três dias e hoje a parte 2 ou de quem vai ganhar olha aquele dia eu acho que eu já vou dar um escolher que hoje eu não tô assim tão forte eu acho aquele dia foi e foi bem sem quem não assistiu a parte 1 vai lá e assiste a parte 1 e hoje a parte 2 então vamos deixar tudo assim eu não vou fazer corte nem nada então vamos lá é um lembrando que cada round é um minuto para cada um então e dessa vez eu já botei a câmera assim para vocês conseguem ver a gente no chão a gente vai ter que ficar bem aqui para poder chegar a gente é porque tá reclamando nada a gente enviamos né então é isso e quem não é um membro também se quiser ser membro nosso tem aí né né daí você clica clica para ser membro né e lá tem vários vídeos exclusivos para membros para membros e também tem um valeu a partir de de 2 reais né que nos ajuda aqui nos ajuda bastante então é isso então vamos lá vamos para o ímpar para ver que começa para o ímpar 1,2,3 e foi ganhei então começa vamos lá tá um minuto tu vai querer que eu te pegue para ver se consegue sair do abraço ou tu vai querer me pegar aqui tu escolhe eu pego você tá um minuto aí depois tu aperta aqui tá deixa deixa eu botar água para lá porque eu já tô vendo né que eu sou estabanada eu tô derrubando esse celular de chão um pouquinho longe só cuida do meu cabelo mulher cuida dos cabelos que eu ia dar outra vez quase quase um quilo de cabelo né foi e não tá louco lá vai tá fraca eu falei eu tô fraca meu deus era assim aqui fraca que era 40 segundos parecia que era coisa aquilo de mma né tu 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 eu entendo oi eu entendo né tá um pra Lidiane e vai pra lá fala pra frente que a gente tinha que ficar reto pra eles nos verem né um pra Lidiane e ziu pra cá por enquanto né por enquanto vamos lá lembrando a gente tá botando um minuto para cada um tá deixa eu peraí deixa eu pegar errado você tá me botar pra tá ficando com bebê só pra lá Hoje tu tá demais, né? Hoje tu tá demais Eu que cansei, eu que saltei Ai, querendo Não, eu vou também, né? Porque tu tá pegando forte e isso que eu nem fiz forte Ai, que horror Agora eu que cansei, que horror Hoje a gente tá fraquendo Outra vez a gente tava forte E olha que eu tava gripada Eu tava gripada da outra vez Eu tava gripada, mas tava forte Mas tava forte Eu acho que lá nem tá parecendo bem Acho que é aqui, né? Tá pegando todo o sofá, gente? Eu acho que tá sim Gente, eu sou míope Tá, vamos lá É tu que for apertar? Não, deixa que eu aperto Quando tiver pressado Tá, vamos Vai Não, não foi Esses celulares aí Essas telas não tão ruim Ai, eu não tinha endireitado Minhas pernas aqui O que que tem a ver uma coisa com a outra? O que que tem a ver uma coisa com a outra, moleque? Ah O que é isso? Ah, mas a coisa que tu fez que é isso Ah Nana, neném Eu nunca vou pegar Ai, não tô conseguindo jogar aqui Eu já sei Eu saí Mas agora Vira pra cá, né? Eu tô tentando Ai, não vamos ver Não, não Crendo, tá louco Se virando um monte Ai Ai, amor Quase que Ia perder Quase, quase Ai, creta Se vamos de frente Será que tá aparecendo bem lá? Tá aparecendo bem Eu quero ir de frente Peraí Ônico Deixa eu pegar o ônico Ai, ai Deixa que eu aperto aqui Voltou a perna? Não, me dá tudo Peraí Vai Não, não foi É, se toque Se as películas Tá muito ruim Tá Vai Ixi, tá escorregando Ainda vem aqui pra pente Que se não a gente tinha batido a rama Ah, aquele batido nada Ele dá no meu braço Eu disse, nossa Ai, gente Porque eu falei, a gente Então a gente não escutou Que saudinha Vai Vai Deixa eu arrumar o meu braço Tá Tá, vai Peraí Soltei pra ela arrumar Ai Ih, eu não vou conseguir ser daqui Relaxa, eu vou ficar assim Tá, tudo certo Vai descansar Daí só eu fazendo força pra te segurar Para, Nuria Não faz assim Ah, tá louco Foi Tá quanto? Tá 2 a 1 Tá 2 a 1 Que vai ficar assim Sim, porque eu não tenho condições pra fazer mais Eu tô com 2 E tu tá com 1? Sim Eu tô com 2 e eu tô com 1 Ah, tá Ai, gente Por favor Que saluco Hoje a gente tá fraca Ó Acredito Eu tava gripada E tive mais força Hoje eu não estou Estou melhor E tô com menos força Não Não Tá com força Porque tu tá com força Mas não Tanto como eu tava da outra vez no vídeo Eu achei que da outra vez eu tava mais Eu tava mais do que tu da outra vez E tu tava menos Sim, sim Mas entendeu Eu tipo Eu tô falando que Parece que eu tava me tindo mais forte Tá entendendo? E hoje eu tô me tindo mais Entendeu, né? Eu entendi Ai, não, não, não Tá, foi isso Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo Se você é novo aqui no canal E ainda não é inscrito Já não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like E compartilhar com seus amigos É isso aí E deixa bastante, bastante like Não só assiste o nosso vídeo Mas deixa like Ah E pode dar sugestões de vídeos também Mas Gente, é sempre as mesmas sugestões A gente A gente não vai fazer aqueles Aqueles vídeos que a gente já falou A gente não vai repetir aqui A gente não vai fazer esse tipo de vídeo A gente já falou várias vezes, entendeu? Esses vídeos A gente tem que fazer vídeos saudáveis E vídeos que Que as pessoas Que quando vê Que quer reproduzir Vai ver que não Não é perigoso, tá ligado? É que a gente tem que fazer Não, sim, também É A gente pensa muito nisso, sabe? Antes de gravar Então É isso Então é isso Ficamos por aqui hoje E No 3 1, 2, 3 Deus ama vocês E nós também Beijo, beijo Tchau 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 Tchau